Fala Curiosos, voltamos com mais Curiosidades Curiosas aqui no canal Que Curioso, meu nome é Nathan King e hoje vamos falar dos 5 animais extintos que podem voltar a viver, então já se inscreve, deixa o like, compartilha, tuita e vamos nessa! Os mamutes lanosos habitaram o norte da terra e foram uma das últimas espécies de mamute a serem extintas, diversos fósseis e amostras desse animal já foram recolhidas ao longo dos anos e por viver em locais muito frios, há restos congelados com tecido mole muito bem preservado. Em 2011, uma das espécies encontradas possui a medula óssea praticamente intacta, o que abre a possibilidade ainda de maiores de trazer esse animal à vida. O cientista russo e diretor do museu do mamute na república de Saika, junto com colegas do Japão, declarou que com esse material em mãos, a clonagem pode ser feita em um período de até 5 anos, então como foi descoberto em 2011, pode ser que esse ano eles tragam o mamute à vida. Vamos ver né? Quero o mamute de estimação, só pra mim. Essa dispensa a apresentação, e todos nós concordamos, o mundo seria muito mais legal com tigres dentes de sabre, em zoológicos ou soltos por aí. E isso não é tão impossível de acontecer, visto que assim como o mamute, esse animal vive em lugares gelados, e há muitos corpos bem preservados deste animal, dos quais seria possível fazer a extração do DNA. O ser humano sabe muito pouco sobre o pássaro Dodô, mas acredito que essa espécie era dócil demais, a ponto de ser retratada em desenhos animados como os animais extremamente bobos. Além disso, o Dodô tinha outro defeito, a carne era deliciosa. Essas foram as principais causas de sua extinção por volta de 1600. Em 2007, um esqueleto bem preservado dele foi encontrado nas ilhas Maurício, possibilitando que o DNA da ave seja extraído e depois manipulado em laboratório. Que tal um alce com chifres que mediam 3,5 metros? De uma ponta a outra. Esse animal é incrível, conhecido como o alce gigante, se extinguiu no final da última era glacial, e as causas de seu desaparecimento foram provavelmente as mudanças climáticas nas regiões onde ele vivia. Assim como no caso de outros animais dessa lista, as condições climáticas em que ele vivia favoreceram a preservação dos tecidos moles, tornando essa espécie uma ótima candidata a ter o seu DNA extraído para a clonagem futura. Só não entendo como um cara tão legal como esse alce aguenta chifres tão grandes como esse. Ah, você tem que admitir que o mundo seria muito mais incrível se tivesse dinossauros nele. Seria legendário. No caso dos dinossauros, o acesso ao material genético é muito mais difícil, e por isso, a ciência terá que encontrar uma forma de recriá-los. Além da constante busca de DNA intacto de dinossauros em registros de fósseis, cientistas planejam um plano ainda mais audacioso. Hackear uma galinha e desevoluí-la, ou seja, fazer com que o código genético da ave seja revertido para o de dinossauro, como se estivesse voltando no tempo da escala evolutiva, que é uma coisa completamente simples de se fazer. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal. Curtam a nossa fanpage e nos sigam no Twitter. É isso aí, galera. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho